Olá pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova feita pela VUNESP 2018? Todas as questões dessa prova estão aqui na playlist e não deixem de se inscrever aqui no canal. Assim, quando tiver vídeo novo, questão nova, postagem nova, você vai receber uma notificação no seu celular, tablet, e-mail, onde você se cadastrou, certo? Eu vou deixar essa questão na tela e o enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Voltando, vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de geometria que não tem figura? A VUNESP tem pedido bastante questão desse tipo. Não parece geometria porque não tem figura. E aí, quando você começa a ler, é geometria. Não vamos ter medo disso daí. Vamos ler o enunciado. Para revestir duas paredes retangulares com 4 metros de comprimento por 3 de altura, cada uma, já vamos desenhar isso daí. Então, são duas paredes dessa, 4 por 3, parece um quadrado, mas assim, é a legenda do desenho que manda. Então, aqui esse lado é maior e esse lado aqui é maior, então retângulo, lados diferentes. Beleza, continuando. O Sr. José utilizará um tipo de azulejo quadrado de 20 por 20 em uma das paredes e utilizará um tipo de azulejo retangular de 25 por 30 centímetros na outra. Então, tem dois tipos de azulejo. O azulejo de 20 centímetros por 20 centímetros e o outro de 25 centímetros por 30 centímetros. Certo, continuando. Desconsiderando a quebra de alguns azulejos e o espaço entre eles, o número de azulejos que ele necessita comprar é... Bom, está tudo esquematizado aqui e ele quer saber o número total de azulejos, tanto desse tipo como desse tipo. Eu vou chamar esse tipo de tipo A e esse tipo do tipo B, porque esse aqui é um quadradinho e esse aqui é um retângulo, lados diferentes. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Para a gente resolver isso, a gente tem que saber a área total dessa parede, que na verdade são duas paredes. Uma parede vai usar o tipo A e a outra parede vai usar o tipo B. Então, a gente tem que ver quantos azulejos do tipo A vai caber nessa área e quantos azulejos do tipo B vai caber nessa mesma área. Então, se a gente tem essa área, a gente vai ter que calcular essa área. Se você tem dúvida em geometria, quer ver uma aula de geometria básica, dá uma olhada nesse link aqui, tem uma aula sobre isso. Inclusive, a gente vai usar a conversão de unidades que também tem uma aula. Essas duas aulas vão fazer parte do curso de matemática básica que está em expansão e a semana passada eu já coloquei mais uma aula. E aí eu vou colocando as aulas conforme eu for gravando para cobrir a maioria dos editais, ok? Então, vamos calcular a área desse cara aqui. A área disso aqui, vou colocar a área T, a área total. A área total é lado vezes lado ou base vezes altura, que vai dar 3 vezes 4. A área total é de 12 metros quadrados. Cuidado, porque aqui está em centímetros. A área desse cara aqui, a área de A, é 20 vezes 20, a área de A é 400 centímetros quadrados. E a área de B, desse azulejo do tipo B, é 25 vezes 30 ou 30 vezes 25, tanto faz, vai dar 750 centímetros quadrados. Então, quer dizer que um quadradinho, um azulejo do tipo A, tem 400 centímetros quadrados. Uma peça do tipo B, tem 750 centímetros quadrados, certo? E a área total de cada uma das paredes tem 12 metros quadrados. Só que a gente precisa passar esse 12 metros quadrados para centímetros quadrados, que é a chave do exercício. Vamos fazer isso usando um macete que eu dei. Se você ainda não viu essa aula, clica nessa letra aí que tem a aula disso. Então, a sequência para a gente mudar é quilo, hecto, deca, padrão, desce, centi e mili. Para você que não decorou isso, na aula eu explico um jeito maluco para você entender de onde vem isso. Então, vamos transformar esse 12 metros quadrados em centímetros quadrados. Para fazer isso, a gente está aqui no padrão, que é metro quadrado. A gente tem que ficar de olho nesse 2 aqui. Então, ele está no metro quadrado e ele vai para o centímetro quadrado. Então, ele vai andar uma, duas. Duas casas para a direita. Duas casas para a direita. Só que, como é metro quadrado, cada passo que der vai valer 2. Então, 2, 4. Então, vamos andar 4 casas para a direita a nossa vírgula. Então, ao invés de a área total ser 12 metros quadrados, a gente vai andar com a vírgula 4 casas para a nossa direita. Então, vai ficar 12. Vamos colocar alguns zeros aqui. Então, a vírgula estava aqui. Então, ela vem uma, duas, três, quatro. Então, ficou 120 mil centímetros quadrados. Essa foi a conversão de unidade de metro quadrado para centímetro quadrado. Pode ser que tenha ficado confuso, mas dá uma olhada nessa aula, que vai ter também lá no curso, que eu tenho certeza que você vai entender. Para a gente continuar, a gente tem que ver quanto vai caber de quadradinho, de azulejo do tipo A e de azulejo do tipo B. Agora, ficou simples, não é? Do tipo A, vamos ver aqui, vai ficar a área total dividido pela área do tipo A. A área total, 120 mil centímetros quadrados. E a área do tipo A, 400 centímetros quadrados. Corta, 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 corta. Fazendo a divisão aqui, de 1.200 por 4 vai dar 300. Então, 300 azulejos do tipo A, que é esse cara aqui. E quantos azulejos do tipo B? É a mesma coisa. A área total da parede dividido pela área do tipo B, que é o azulejo do tipo B, que eu nomeei ele aqui. Então, vai ficar os mesmos 120 mil metros quadrados, ou melhor, centímetros quadrados, dividido por 750. Corta aqui e aqui, e a gente vai dividir 12 mil por 75, que vai dar 160. 160 azulejos do tipo B. Certo, mas ele quer o total. Se ele quer o total, é só somar um com o outro. Então, o total de azulejos, 300 mais 160, vai dar 460 azulejos. E isso está na alternativa E. Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Pode ser que nessa conversão de unidades de metros quadrados para centímetros quadrados, tenha ficado um pouco confuso, mas é porque você não viu a aula. Ou, dá uma olhada na aula, ou então, dá uma olhada no curso de matemática básica, que vai ter essa aula com certeza, porque ela é muito importante para a matemática básica. Ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar as próximas postagens. E bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau! Tchau!